Ela tá diferente, antes não queria, agora me dá Acho que a fama e o cash money, o dinheiro cresceu, ela vai colar A sua raba é tão gigante que eu vou ter o prazer de escalar Pegando sua puta vadia, tá arrependidinha, agora quer agradar Svalaia, um laia, baby why you bring it to Mooraya Essas garrafas de whisky chandong, meu camarote vai ser um pemba Ela vai descendo, eu já pensei no vucu-vucu Ela é patricinha, mas gosta dos vagabundo Ela vai descendo, eu já pensei no vucu-vucu Ela é patricinha, mas gosta dos vagabundo Mexa essa raba pra mim, vai senti-quica Transando várias horas, essa mina é pica Deixa o Rio Santana e o The Guedes da fita Baile do Ionza Pista Ela espita, flita Tá me querendo faz tempo, eu tô ligado na sua nova em de caô Dançando olhando pra mim, me provocando desde que chegou Tu quer sacanagem, eu quero prazer Hoje nós vamos me embrasar Vai sentar e quica bem gostoso Vai rebolar toda vez que eu mandar Tipo Card B Senta, senta aqui Rebola, rebola, sou o offset aqui Mexendo, mexendo, parece que eu já te vi Não é sempre que eu me encontro Uma gostosa sim Ela vai descendo, eu já pensei no vucu-vucu Ela é patricinha, mas gosta dos vagabundo Ela vai descendo, eu já pensei no vucu-vucu Ela é patricinha, mas gosta dos vagabundo Mexa essa raba pra mim, vai senti-quica Tá transando várias horas, essa mina é pica Deixa o Rio Santana e o The Guedes da Vita Baile do Ios da Pista Ela espita o mic